Caraca, vai quebrar o carro dele Que baixaria Que baixaria, hein Caraca, vai quebrar o carro do cara Meu Deus do céu Não é problema Ih, falou que tem alguém lá dentro O cara da moto, tá nem se metendo, filho Se ele não tá se metendo, eu não vou me meter também, não Ih, caraca, ali Olha Ih, vai ver ela Ih, vai ver o caramba Já foi Já foi Foi embora Caramba Abriu o carro, não viu nada A mulher já tá lá do outro lado da rua Não viu ninguém dentro do carro Caraca, meu Deus do céu Abriu o carro, não tinha ninguém E o cara da moto, nem fala nada E os vizinhos Os vizinhos tudo vendo Meu Deus do céu, abraçou, velho Caraca Não vale nada E vai pra onde? Galera, ele mora bem ali naquela casa Vamos ver se ele vai ter a cara de pau de entrar pra dentro de casa O cara traiu a mulher na frente dela, na própria rua Vamos ver como é que tá o carro dele Vamos ver como é que tá esse carro dele Olha, galera Vamos ver como é que ficou o carro desse cara Aqui ela não bateu muito, não Ela arranhou mais em cima e lá do outro lado que eu vi Vamos ver como é que tá aqui Meu Deus do céu Olha isso Tinta desse carro é carabesso Vamos ver como é que tá aqui